O objetivo é aprimorar o monitoramento e o estudo dos tremores de terra que ocorrem em Minas A instalação de novos sismógrafos é também uma resposta ao aumento da atividade sísmica observada nos últimos anos do Estado Em Frutal, no Triângulo Mineiro, a população ficou assustada com o tremor no dia 18 de julho A instalação dos sismógrafos vai permitir a coleta de dados sobre a frequência, a magnitude e a localização dos tremores Pesquisadores da UFMG vão fornecer os dados para a defesa civil estadual É importante que a comunidade esteja envolvida para que se evite também muito fake news Para que ela esteja informada de fontes oficiais, para que não haja uma desinformação Minas Gerais já tem sete sismógrafos espalhados pelo território E a expansão do projeto busca instalar outras quatro estações Tendo como foco cidades da região metropolitana de Belo Horizonte A Universidade de Brasília, que é a referência brasileira no assunto Vai fazer a instalação e integrar os novos aparelhos à rede nacional A UFMG irá receber um sistema de aquisição e análise de dados sísmicos Ou seja, a UFMG vai ser capaz de fazer essas análises e informar para a população Sobre sismo significativo do pessoal de Minas Gerais A UFMG vai ser capaz de fazer essa análise e informar para a população